Alex, um dos organizadores, fala da importância do evento. A gente está muito feliz. É o segundo passeio de cicloturismo, como a gente já anunciou também com o apoio de vocês. O pessoal está chegando, já estamos aí acabando na... Na verdade, na reta final, que é largar, né? Tudo bem organizado, as pessoas responderam ao chamado que a gente fez. E eu acho que isso é um incentivo. Tem muita gente que está começando hoje aí. E já tem pessoas que começaram o ano passado no primeiro passeio e outros que já pedalavam. Acho que essa é a intenção e é o que vale. É isso que a gente está conseguindo arrastar e fazer isso acontecer, graças à confiança que as pessoas têm também, em mais de 30 pessoas que estão envolvidas nisso aí diretamente.